Valeu, Joe! Aquela hora ali o menino travou ele que demorou a chutar. Não é gol, é o gosto dele. Outro gol filmado. Valeu, Joe! Um golaço. Valeu, Joe! Um golaço! Um golaço! Um golaço! Não tem piado? Não vai! Não faz tanto ideia. Não vai sobrar pra ele ainda. Um golaço! Certo gol, João?